11 horas e 40 minutinhos, você que está aí do outro lado, estamos de volta e a gente já está de vento em popa falando do Natal, né? E é por isso que a gente vai conversar agora sobre a segunda edição do Natal dos Anjos, da Fundação Dr. Thomas. E quem está lá agora e vai trazer para a gente aí como é que vai ser esse espetáculo da encenação do Nascimento de Cristo, é a nossa repórter Laila Pereira, que está agora lá acompanhando toda essa festa, tem banda, tem tudo lá. Está se divertindo aí, né Laila? Olá Márcia, aqui a festa está a todo vapor, com muita música, esse é o segundo ano do Natal dos Anjos, aqui na Fundação Dr. Thomas, uma confraternização entre os funcionários e os 110 idosos que hoje estão aqui na Fundação Dr. Thomas. Antes da música que está tendo agora, teve uma encenação de Natal. Os idosos, os próprios idosos fizeram os personagens do alto de Natal. Eu vou conversar agora com a Michele Falcão, ela que é assistente social aqui da Fundação e também é coordenadora do evento. Olá Michele, fala um pouquinho pra gente da proposta desse evento aqui da Fundação Dr. Thomas. Olha, esse ano nós editamos o segundo Natal dos Anjos, foi um evento onde houve a participação de todos os funcionários e idosos da casa. Para vários idosos, é importante trabalhar a questão da interação dele com a sociedade. Então, o fato de eles estarem inseridos dentro de uma peça, ensaiando, estimula a parte cognitiva, a parte física desse idoso. Então, interagem com os demais idosos funcionários e toda a sociedade. Então, só promove a qualidade de vida pra eles. Para os que estão em treinamento, é uma ajuda a mais, né? Com certeza, é tudo que estimule a qualidade de vida desse idoso, a instituição, os funcionários da casa trabalham pra que ele possa ter uma qualidade de vida ainda melhor. Ok, obrigada Michele pelas informações. Márcia, a gente vai conversar com uma das pacientes aqui da Fundação Dr. Thomas, ela que também participou do alto de Natal, ela foi um anjo na peça. Olá, como é que é seu nome? Bahia do Carmo, Celdanha. Ana Maria, fale pra gente, o que a senhora tá achando aqui da festa? Maravilhosa, vai fazer o ano que eu moro aqui, dia 31 de dezembro, faz o ano que eu moro aqui. É uma casa boa, maravilhosa, aqui a gente tem paz, tem alegria, tem felicidade, tem tudo que a gente fizer. Com idoso, não tem casa melhor do que essa. E no alto de Natal, qual foi o seu personagem? Eu fui anjo. E o que isso representa pra senhora? Representa, representa o anjo que a gente tá cuidando de Nossa Senhora, né? Aos pés de Nossa Senhora. Sim. Foi maravilhoso. Ok, obrigada. Márcia, agora além da festa, de muita música também, é o almoço dos idosos que estão aqui na Fundação Dr. Thomas. E eu fico por aqui, ao som de muito pagode, fazendo aí um pouquinho de inveja pra você, porque eu vou continuar aqui e eu volto com você aí no estúdio. Ah, enxerida, mas olha isso. Vocês estão vendo como é que ela tá? Ela não era assim, menina. Não é isso, quando ela fazia esses vivos. Olha, falou a Laila Pereira, só por causa disso eu também vou fazer um pagodinho aqui, ó. Fico pra trás não, minha cabocla. Tu vai comer. Mas é assim mesmo, tem problema, todo mundo que serve pra fazer vivo do programa, come que só eu fico aqui só vendo e não como nada. Tem problema não, come lá. São 11 horas e 43 minutos, falou Laila Pereira, lá do Parque do Idô, lá da Fundação Dr. Thomas, trazendo a festa de Natal do pessoal que é só alegria e sabedoria, eu acho é o bicho. Agora, vem aqui comigo, agora pode balançar, viu gente? Balança! Uhul! Vem cá, Bira, vem cá, vem cá. Olha só, essa festa toda, vamos organizar aqui, vamos lá. Vai pra cá, porquinho. Vem pra cá, vem cá, vem cá. Isso, agora. Agora sim. Uhul! Isso, eu tô treinando, pessoal. Me dá aqui o microfone aqui do Bira. Hoje é a entrega, né, Bira? É isso aí, Márcia. Primeiro lugar, bom dia a todos os telespectadores do programa. Estamos aqui terminando o ano, né, e contemplando os ganhadores do mês de dezembro, né, isso? Com a campanha do Sazon. Desde novembro e dezembro, né? Novembro e dezembro, isso. A gente passou novembro o mês inteiro falando aqui da super sexta do Sazon. Isso aí. Que é uma sexta valendo 500 reais e dividiu em duas. Pra você que tem do outro lado, que mandou a sua foto, a gente vai conhecer os ganhadores agora. E o primeiro ganhador que eu vou chamar aqui é o Charles, diz aí. Olha aí a foto. Esse aí é o Charles, carioca, marinho, marques, do Jorge Teixeira. Vem pra cá, Charles. Pera aí, pera aí. Agora, volta pra cá. Vai, gato. Vai, gato. Meu Deus. Me dá aqui. Me dá aqui. Não, meu filho. Não, não, não. Me dê aqui. Pera aí, que lagozinho. Muita calma nessa hora, porque o programa é ao vivo. Menino, gira. Gira vai estourar em alguém, meu Deus. Pronto. Tem que tirar mesmo, tenho certeza. Ok, pera aí. Pera aí, menino. Volta pra dois. Eu falei. Espera pra eu poder me recompor. Volta pra dois, ok. Tá aí, deixa eu segurar aqui o... Pega um e faz a entrega. Charles, meu filho. 500 reais. Eu me lembrei do momento, muito triste na minha vida, que a gente estava na reunião de pauta. Deixa pra lá. Charles, como é que é ganhar aí na promoção Sazon? Maravilhoso, né? Meu ano já está começando bem, graças a Deus. Qual era o prato que você estava fazendo ali? Macarronado e franguizado. Você mesmo que fez ou foi a esposa? Eu mesmo. Aquela roupa é tua mesmo? É. Ele é chefe de cozinha, minha gente. Ele é chefe de cozinha. Trabalha, Charles? Você trabalha em algum lugar? Eu trabalhava, agora estou desempregado. Charles, desempregado. Charles cozinha muito bem. Diga o telefone, Charles. 95 12 74 62. 95 12 74 62. Porque Sazon também é emprego, gente. Sazon também é classificado de emprego. Obrigada, Charles. Já começou bem. Já começou bem. 500 reais. Não, Charles, fica para cá, Charles. Aqui do lado. Isso, fica aqui. Tem mais um ganhador também. Nós falamos de duas cestas. Pode segurar aqui, por favor. Bira, a gente vai chamar o segundo. Tirou o lacre, meu filho. Tirou? Tirou agora. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Foca aqui na pose do caboclo do canhão. Vamos lá. Segura, segura. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Ok. Volta para dois agora. Vamos chamar a Andréia de Souza Miranda. Entra, Andréia. Agora deu certo. Vem cá, Andréia. Dá cá um abraço. Fica aqui do lado aqui. Aqui desse lado aqui. Isso. Andréia. Parabéns, Andréia. Gente, eu adorei isso. Olha. Adorei, minha gente. Olha só como é que está esse estúdio. Volta para mim. Pronto. Eu só fiz pegar papel e o outro está aqui, donhado. Vamos falar com a Andréia. Agora me presta aqui o microfone, Andréia. Solta a foto da Andréia de novo, que eu vou perguntar qual era o prato que ela estava fazendo. Qual o prato que você estava fazendo, Andréia? Pode deixar que eu segura que eu estou aqui para isso. Eu fiz o frango guisado, o arroz e o macarão. Sazão verde para o frango. O branquinho lá para o arroz. E o naranjado de massa. Para massa. Essa usa. Bira, essa usa mesmo. Só de todas as cores. Está vendo? Isso aí. Show de bola. Parabéns, viu, Andréia? Obrigada. Não trouxe nada para mim, não, né? Só um abraço, veja. Isso só está ótimo. Pelo menos um abraço não engorda. Márcia, eu só quero registrar que toda vez, queremos que no próximo ano a gente continue com essa parceria, se der tudo certo. E que toda vez que a Márcia for, prepare a comida, porque toda vez que ela vai lá entregar, ela faz questão de comer a comida. Você lembrou muito bem. Todas as entregas que eu fiz, eu comi todas as comidas que foram preparadas. Comi ou não comi, Bira? É verdade. Aí os dois preparam a comida, show de bola. Ganha as duas cestas e não traz um pouquinho para mim. Traga numa marmitinha, numa tupeué, sabe? Numa marmita de alumínio. Não, de alumínio não, que eu estou atrasada. É de isopor agora. Muito chique. Bira, muito obrigada, viu? Quero agradecer aqui, Márcia, em nome da distribuição da Lopes, por esse ano aí de 2015, pela parceria. Vou mandar um beijo de peixinho para o seu Givaldo. O resultado foi muito positivo, né? Muitos consumidores participaram e ganharam e viram a veracidade da campanha. A Lopes, ela preserva muito por isso. A Ginomoto, que é a empresa que fabrica o Sazon, também é uma empresa que valoriza muito isso. Nossos consumidores, que nós precisamos dele. Aqueles que ainda não conhecem o produto, vá lá, compre o produto, deguste o produto e você vai ver que tudo que você está falando no programa durante o ano todo é um fato. É verdade, que é um produto de alta qualidade, dá cor e sabor aos alimentos, tem uma variedade para vários tipos de pratos e sem falar a praticidade e o valor custo-benefício que faz agregar hoje no dia de hoje. Num dia muito corrido, onde o consumidor quer ter algo gostoso, rápido, que satisfaça sua família, seu esposo, seus filhos. Então, o Sazon já oferece tudo isso. Então, mais uma vez, parabéns a todos que participaram e àqueles que não participaram e que venham participar. E é engraçado que toda vez que a gente faz as reuniões, a gente tem um WhatsApp, um grupinho no nosso WhatsApp, claro que a gente precisa manter as informações aqui, e eu sempre falo do Sazon Nordeste. Aí a gente estava numa reunião lá, todo mundo duvidou que eu tinha Sazon Nordeste em casa, fiz a foto, mostrei, porque o Sazon Nordeste, para mim, eu gosto sempre daquele apimentado do Sazon Nordeste, né? E eu adoro o Sazon. Então, a Cláudia aqui, o Charles, apesar de eles usarem todos os sabores, sempre tem um predileto, né, Cláudia? Qual é o teu predileto? Andréia? Olha, o meu... Andréia de Souza. Eu gosto também do Nordeste, né? Porque também deixa o... Você usa onde o Sazon Nordeste? No peixe. Muito show! Rapidinho perguntando qual é o predileto ali do Charles. Charles, você usa... Nordeste também. Nordeste também, tá vendo, gente? Eu tô antenada. Presta atenção que eu sou mulher antenada. O Sazon Nordeste é o canal. Obrigada, Vilbira. Obrigado. Um abraço para toda a equipe da Distribuidora Lopes, que estão lá nos assistindo. O Sr. Divaldo, o Clébis, nosso gerente. Tá mesmo? O Divaldo tá assistindo agora? Eu acredito. Quem mais tá lá? O Clébis, acredito que o Clébis também esteja lá, nosso gerente comercial. Um abraço a todos. O Rodrigo. Rodrigo, todo mundo que acompanha, eu preciso mandar um beijinho, um peixinho. Segura aqui pra mim, por gentileza, porque não dá pra mandar beijo com o braço. Um beijinho, um coração, um peixinho, um coração explode pra todo mundo da Distribuidora Lopes. Um Feliz Natal! Olha, da próxima vez traz um canhão pro beijo. Só pro beijo, viu, Vilbira? Obrigada, gente. Obrigada. Você que tá aí do outro lado, vem aqui comigo, vem aqui comigo. São 11 horas e 50 minutos. A gente tá aqui continuando com o programa da comunidade. Estávamos falando sobre as cestas aqui distribuídas pela Distribuidora Lopes aí, dos temperos Sazon. E a gente tá falando de Natal, de quem tá fazendo as compras de fim de ano. E a gente vai falar do centro. Eu tava ontem lá, que assisti o jornal em tempo, viu? Tava cheio. O Marachal Deodoro estava tomada. Como eu disse ontem, era gente até onde a vista alcançava. E o Diego foi pra lá também pra acompanhar e conversar pessoalmente com todo mundo. Porque os manauenses estão lotando o centro da capital. E estão afastando a crise. Se não dá pra comprar tudo, pelo menos vai pra passear, que é muito legal. E o 13º na mão deles, foi paga a segunda parcela no dia 20, fez a alegria dos comerciantes. E a gente espera que isso aí dê uma aquecida no mercado, porque o comerciante tá preocupado, viu? Mas calma, gente, porque vai ter muita gente comprando ainda até o final do ano. Vamos ver a matéria, coloca na tela. Há menos de dois dias para o Natal, a movimentação está assim grande. Mesmo ainda não alcançando os números do ano passado, a expectativa, segundo a CDL, é que as vendas deste ano aumentem em até 5%. Os clientes lotaram essa loja na rua Marachal Deodoro, no centro. Todas essas pessoas dão ânimo para os lojistas. Ficou melhor, né? Por causa da crise, né? E quase quebra aqui a loja. Mas graças a Deus a gente superamos, né? Muita gente desde a primeira pra cá. Nessa outra, o crescimento nas vendas em relação à semana passada teve um aumento de 50%. Esses últimos dias teve uma melhora bem grande. Graças a Deus a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu alcançar a meta que a gente tava esperando. O centro está lotado e sabe por quê? Muitos dizem que é a segunda parcela do décimo que está fazendo o comércio aquecer. Outros são que nem Ana, deixaram para a última hora. A gente não tem tempo, né? Trabalha, tem que cuidar de casa, mas o preço tá ótimo. Tá pesquisando? Sim, me comprando também. As promoções também têm chamado a atenção. Tem camisa saindo a 10 reais. Os preços estão bastante variados, né? Tem uns preços bem razoáveis, tem uns mais, como se disse, um pouco salgadinho, né? Mas dá pra ir te levando, né? A tática é pesquisar? É, sempre pesquisando, sempre a gente vem mais em conta, né? E até quem vende churrasco está feliz com toda essa movimentação. Melhorou um pouco aí, deu uma melhora. É pensando nessa melhora que as lojas por aqui estão abrindo às 8 horas da manhã e fechando às 9 horas da noite. Aí o Eduardo tá me perguntando se eu comprei tudo que eu tava precisando. Ô, Eduardo, a gente precisa de tantas coisas. Olha, eu tô indo e o outro não veio comigo. Por quê? Ô, garoto, dá briga. Ele vai, vai. Olha, eu queria ter comprado tudo que eu precisava, mas quando a gente compra, a gente compra tudo que a gente acha que tá precisando, depois pensava que não precisava de nada daquilo e pensa que não precisava de mais. É mais ou menos assim. Enquanto você fica aí tentando desvendar o que foi que eu disse, porque eu também não sei, são 11 horas e 53 minutos, eu vou lhe dar uma dica, daqui a pouco eu tô de volta. Vem cá. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troca de produto, troca de farmácia. São 11 horas e 55 minutos. O meu sonho é que um dia o coitado diretor de imagens, Gesiel ou o Cris, quando estiver no plantão, separem todas as imagens do que acontece nos bastidores desse programa para poder mostrar. Porque aí você vai entender o que foi que aconteceu aqui, meu Deus. E como é que esses vermelhos aqui, esse monte de coração... Foi parar tão rápido aqui embaixo. Ainda está caindo. Mas... Mostra aí. Mostra que a outra está gritando desesperada. Cadê a imagem? Não, coloca a imagem. Eu quero ver quem tem coragem de botar essa imagem no ar. Quero ver quem tem coragem. Está aí. Olha como é que ela estava marrendo, minha gente. Olha como é que ela estava marrendo. Olha isso. Pronto, tá bom, tira. Olha aí eu lá. Vem, menino, comigo. Vem comigo. Minha gente. Você não fala. Ei, escuta. Eu estava pensando... Como? Mano, não é assim não. O ser humano aqui é profissional. Tu não pode dar uma coisa assim para ele dublar assim rápido, não. Tu consegue dublar, Ingrid, rapidinho aí? Coloca a imagem da Ingrid. Do seis, deixa eu ver. Marmona essa aqui, olha o palhaçado. Olha esse diabo, não sabe ver nada que limpa. Olha aí. Olha isso aqui. Ei, menina. Quem foi que botou isso aqui, hein? Para cá? Olha. Está aqui. Olha, meu Deus do céu. Não posso falar palavrão aqui. Sinceramente, gente. Olha. Gente, cadê a Gatisbreta? Isso foi bem a Márcia que vai para você isso aqui tudinho. Olha, menina. Meu pai. Isso caiu aqui. Deixa eu ir falando, eu falo, não. Tá bom, deixa pra lá. Primeira vez que eu estou dublando ao vivo, mana. E eu estou tremendo. Porque quem sabe faz ao vivo, meu amor. Olha, obrigado. Porque quem sabe faz ao vivo. É, é aqui só. Fica de castigo depois como eu fico às vezes, mas quem sabe faz ao vivo. Eu quero que, por favor, você mande um beijo para o Ivan Nascimento que está assistindo o programa agora. Ivan Nascimento, beijão do Adjeto. Uau, 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 uau. Olha, menina, até que eu estou arrombendo, né? Também, mano. Não, eu estou do outro lado. Gente, tudo mais. Bom, que fica o contrário lá na televisão. A gente não sabe, mana, qual é o nosso lado. E eu também não sei o de enfiar, não. Olha, olha, por exemplo, quando eu comecei eu não estava com esse filme. Mas tu já é acostumado, tu já sabe qual é o teu lado certo. Eu não sei, mana. Eu não sei, mana. Até hoje eu estou procurando o meu lado certo e não conto. Eu nunca sei qual é o meu lado certo. Vamos lá, minha gente. E agora o que que fez? Vamos chamar mais um vídeo, que a gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso eu vou aprendendo a dublar uma coisinha que tá aprendendo nada, mano. Isso aqui foi muito difícil. Vamos chamar mais um vídeo aí. Vamos ver. Zezinho. Zezinho. O diabo do menino quer muito desconhecer. Quer desconhecer. Agora o diabo do menino quer ir para a tua carro. Casa. Valeu, Aurélio, vai. Na tua casa passar uns tempos. Tempos. Para o mesmo teu dinheiro e rouco ele, pai. Aí eu aproveito e já levo o rancho para a gente comer. Para nós comermos. Mas eu vou dizer uma corra, mana. Eu queria mesmo é ver a cara daquele desgraçado de novo. A senhora que reveia o que eu escrevo. É muito legal. É muito legal. Por favor, boi. Eu queria dragged這